Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. O sorteio está muito insano. Simplesmente uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO e preencher o link que está na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Meus lindos, hoje, dia 7 do 12, a Fúria meteu 2 zeros seco na Astralis e quem forrou fui eu. Eu fiz uma apostinha de 2.800 reais na Fúria. Só que eu vou abrir aqui a HLTV para explicar para vocês mais ou menos o motivo de eu ter pego essa odd um pouco alta. porque, em tese, esse jogo Fúria contra Astralis estava... Estava meio a meio, meio a meio. Meio a meio, aquele famoso 50-50. Eu peguei essa apostinha exatamente quando a Fúria perdeu o primeiro round do Overtime. Assim que a Fúria perdeu o primeiro round do Overtime, eu entrei nessa odd de 2.9, com 2.800 e algumas coisas reais. E a Fúria foi, ganhou o primeiro mapa, que no caso era a Mireige. E na NUK a Fúria não ganhou, não. Na NUK a Fúria amassou o device! Amassou! Menino DD ficou 8 barra 13. Na NUK não ganhou. Na NUK amassou. Na Mireige ganhou. A Fúria estava ganhando de 10. 10 a 6. A Fúria vacilou em ter deixado a Astralis chegar no 12. Mas aí a Fúria levou para o Overtime. Buguei, meu raciocínio estava certo, mas falei da maneira errada. Aí a Astralis foi e fez o primeiro round no Overtime. A odd que estava 1.8, 1.8 ali, que estava semelhante, subiu. A Astralis foi para 1.5 e a Fúria foi para 2.9. E eu chapuletei para a Fúria ganhar o jogo. Não para ganhar esse mapa, o jogo. Basicamente, 2.800 e poucos reais virou mais de 8.000 reais. E eu comprei essa faca do Hugo, que inclusive eu tenho aqui ele na Steam. Mas antes eu quero recapitular uma coisinha. Eu comecei o dia com 1.000 reais, eu fiz 1.000 reais virar essa faca. Só que eu peguei um outro green hoje. Na Super, MBR, 2.9. Eu sei que a odd chegou a ficar 15x para a MBR ganhar. Depois da MBR ter perdido a Anubis e começado perdendo a Inferno, a odd da MBR chegou a 15 para ela ganhar. Mas eu não peguei essa odd, eu peguei a odd 2.8 alguma coisa. Aí 1.000 virou 2.800 e pouco. 2.800 e pouco virou quase 9.800 e uns quebrados. Eu já estava querendo comprar há um tempo, entrou esse dinheirinho a mais e é como se eu tivesse pago 1.000 reais nessa faca. Uma Huntsman Doppler Rubi. Eu paguei 7.800 reais nessa faca. Ainda sobrou um troco. O Hugo Bertold. Hugo Bertold, esta Rubi em questão, comprei dele. Inclusive, ele tem muita skin da hora. E aí comprei essa Huntsman Rubi dele. Ah, que coisa linda! Huntsman Rubi. Porque eu já estou abdicando de uma Rubi minha, né? Né, chate? Neste mês de dezembro, estou sorteando 11 facas Dopplers. Sendo que uma delas é a minha baioneta Rubi. Eu tinha uma Butterfly... Eu tenho uma Butterfly Rubi. E eu tinha essa baioneta Doppler que agora ela não é mais minha, né? Ela é de vocês. Eu não estou em condição para comprar outra baioneta Rubi para mim. Então eu queria comprar outra faca Rubi para, tipo, ah, quero jogar com a Butterfly de um lado e com a outra Rubi do outro. E aí essa Huntsman brilhou meus olhos. Eu já estou de olho nela há algum tempo. E agora ela é minha! Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mas eu vou lá no CSGO.net buscar uma luva para combar com ela. Por quê? Ai, Paulo, você já não tem uma luvinha? Tenho, eu tenho uma... Eu tenho uma kimono carmezim. Eu tenho uma kimono carmezim. Eu tenho. Só que essa kimono é kit da Butterfly. Da Butterfly. Agora a gente tem que pegar a luva da Huntsman. CSGO.net cupom sonho 35% de bônus no seu depósito. O que vocês acham da Sling Shot? Sei lá, eu tenho um pouco de preconceito com a Sling Shot. Porque no CSGO ela não era branca e vermelha. Ela era um branco sujo com vermelho. Ela era um tipo branco encardido. Eu não sei se ela está legal no CS2. Ah, tem essa Crimson Web também, ó. Provavelmente virá as Field Tested, que vale mil dólares. E esta daqui provavelmente virá Minimal Wear. Então vamos inspecionar essa daqui FT e essa daqui MW. E ver qual das duas está mais legal. Vamos lá. Primeiramente a Sling Shot, que na tradução para português ela vira luva faquinha. Não sei não, tá? Tá bom que essa daqui está toda fodida, mas... Não, não sei. Acho que não, velho. Agora deixa eu ver a Crimson Web. Ela vem Minimal Wear por aquele preço ali. Gostoei. Está um vermelho bem vermelho. Vermelhuto. Está um vermelho bem legal. Gostoei, né? E essa combina mais com a Rubi, ao meu ver. Mano, aí tem 400 dólar para tentar pegar essa luva de 700. Não está difícil, velho. Está... 10 dólares, pega. 10... 41 tiros de 10 dólares. Vamos, vamos tentar. Ah, filha do marra... Caralho, era para ser de primeirinha, velho. Não xinga ela, não. Não, não xinguei ela, não. Não xinguei ela, não. Salve, Saulo. Eu espero que possa continuar muito tempo presente. Ela só paga se você colocar 20 dólares. Pô, mas o foda é que 20 dólares a gente vai ter, tipo... 15 tiros, velho. Subir para 20 doll, clã? Vamos 15 doll. 15 doll. 1.4, velho. 1.4, é... A gente vai ter 20 tiros. Agora, 19 tiros. Mano, a gente tem mais 10. Ou vai, ou racha, tá ligado? Finalíssima, tá ligado? É, agora ficou bem difícil, tá, clã? Porque a gente sabe que cada chance é uma chance, velho. A gente tem 93 dólares para buscar 700. Porra, 4% está pagando, viu? Ó, ó aqui. Foda que 1.4 não tá. Última tentativa, velho. É, irmão. Mas eu tenho essas duas facas aqui, velho, que eu ganhei agora há pouco. Nossa, eu solicitei a paracord, velho. Ah, vou pegar para sortear para vocês. É bom, eu estava precisando de uma faca mesmo. Mano, eu estou precisando desta luva para concluir o kit, velho. Dela. Eu vou com 4%, mano. Eu vi um monte de profit na tela com 4%. Saiu daqui com essa luva. Estou sentindo minhas forças saindo embora. Ai, meu Deus do céu. Paga, pelo amor de Deus. Saiu meio que elas por elas, mais ou menos. Só que se a gente considerar o bônus do cupom sonho, foi lucro. Ó, guys, essa luvinha aqui... Essa luvinha, essa faquinha aqui de cordame, brasas de 550 reais, eu vou sortear para a galera que curtir, comentar e for inscrito no canal. Ai, Saulo, curtir e comentar o quê? Curtir e comentar o vídeo. Profite mais histórico na conta de um inscrito. Ganhei 11 mil reais em skins para ele. Ó, vou dar um spoiler aqui, olha só. Ó. O quê? Será que vai ter o presente de boas... O quê que é? O quê que é? O quê que é? Você não sabe? Nem eu. Então vai ter que descobrir, vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá para ver. Quando será sorteado, Saulinho? Dia 15 de dezembro. Chat, me cobre, tá? Dia 15 de dezembro. Assim que acabar o trade lock, eu já vou lá sortear. Chegou a luvinha, clã. Ela veio minimal air. Já vou aceitar, não quero nem ver como é que ela veio. Ela vale a bagatela de 4.521 reais. Agora vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Para ver como é que está, para ver se ficou legal, né? Primeiramente, a faca do sorteio para vocês. Ela veio um pouco surradinha, mas é uma paracordia. Quem quiser ganhar aí, dá-lhe. Toma. Float 0.1. Aí, ó, clã. Butterfly rubi com a Kimono Carmesim Max Red na mão direita. Pela faca ser um pouco maior que a Butterfly, ficou até um destaque maior. Se bem que Butterfly é Butterfly. Mas, tipo, tem mais rubi, né? Porque é maior a faca, então é mais rubi. Nossa, e essa luva? Mano, vocês repararam nessa teia aqui? Legal, um charme. Tem uma teia formada na luva da mão direita. Que foda, meus lindos. Então, guys, agradecimento especial a este vídeo. Fúria MBR, seus maravilhosos. Carcerato, eu te amo. Fala, hein? Eu te amo. Tessigol.net, cupom sonho. Ganhamos a luva lá. Fúria MBR, eu amo vocês. Eu poderia ter pego esse dinheiro e botado no bolso? Poderia. Só que eu tô querendo essa rubi há tanto tempo. Essa rancha, minha rubi. Eu falei, ah, mano, oportunidade. Vou pagar mil reais na rubi. É isso. É isso. Foi. Chama. Tessigol.net, cupom sonho. Chama no Profit. E, guys, amo vocês. Olha essa rubi, que coisa linda.